E não poder gritar adeus não há, pedindo alívio, a alma em mim se ironiza só pensando na de pedir ridícula vaidade, tenho em mim a verdade sentida incompreendida, mas fechada em si mesma, que não posso nem pensá-la, senti-la ninguém pode, como eu desejaria de encerrar os olhos sem morrer, sem descansar, não sei como, ao mistério e à verdade e a mim mesmo e não deixar de ser, morrer talvez, morrer, mas sem na morte encontrar o mistério fácil, a face, sinto-me alheio pelo pensamento, pela incompreensão, incompreensão, ando como num sonho comprandido pelo terror da morte inevitável e pelo mal da vida, que me faz sentir por existir aquele horror atormentado, sempre, objetos mudos que parecem sorrir-me, horridamente, só com essa existência estar aí, odeio-vos de horror, eu quereria, ah pudesse eu dizê-lo não sei, nem viver, nem morrer, nem sentir, nem ficar sem sentimento, não posso mais, não posso, não posso suportar essa tortura intensa, o interregno das existências que me cercam, vamos, abramos a janela, tarde, tarde, é tarde, e outrora amava tarde com seu silêncio suave e incompleto, sentido além da base inconsciente do meu ser, hoje não mais, não mais, não mais me voltarão as inocências e ignorâncias suaves que me tornavam a alma transparente, nunca mais, nunca mais eu te verei, como te vi no sol da tarde, nunca, nem tu um monte solene de verdura, nem as cores do poente desmaiado, num respirar silente, e eu não poder chorar a vossa perda, que eu perdi-vos, nem mesmo as lágrimas poder achar, por amargas que fossem, com que outrora eu me lembrava, que vos deixaria, ó minha alma amarga, cheia de fel, e eu não poder chorar, quem sente chora, mas quem pensa, não, eu cujo armador se desmentura, vem de pensar, onde buscarei lágrimas, se elas para o pensar não foram dadas, já nem sequer poder dizer-vos, vinde, lágrimas, vinde, nem sequer pensar, que a chorar-vos, ainda chegarei. Obrigado.